Queridos irmãos presbíteros, diáconos, irmãos, irmãs, devotos, professores de modo especial, hoje no dia deles e em que Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, possa abençoar com a sabedoria do alto para integrar tudo o que eles explican nesse conhecimento de Deus, do qual hoje nos fala a primeira leitura. Na carta aos romanos, Paulo proclama o que é o Evangelho. Ele diz, primeiro explicando o que é o Evangelho, pela atitude dele diante do mesmo. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa é a primeira atitude que nos ajuda a compreender o que é o Evangelho, a Boa Nova. Por que não se envergonha? Porque ele é uma força salvadora de Deus. Outros traduzem a força, a, não uma, a força salvadora de Deus. Por isso, ele não se envergonha. Porque é consciente de que tem nas mãos e no coração a salvação do mundo. Que ser humano poderia se envergonhar de ter um poder semelhante como o de Paulo ou como o poder de qualquer cristão de modo participado, claro. Quem se poderia envergonhar? Que orgulho santo! Que nível de realização pessoal, comunitária, deveria alcançar aquele que é consciente como o Paulo de que tem na mão e no coração a salvação. A salvação de Deus no Evangelho. Mas já nós podemos começar a pensar e eu me envergonho do Evangelho. Tenho arrancado a cruz do meu dormitorio, por exemplo, ou aquela cruz linda, devota, que adornava a entrada da minha casa. Porque dizem que isso não é moderno, que isso é cafona, ou que isso vai tropezar como os olhos de evangélicos que vão se escandalizar. Não vai poder ter diálogo. Nós temos envergonhado do Evangelho. Além do mais, sendo poder de Deus para salvar, salvação integral, quando a exortação apostólica Evangelho e Nunciandi de São Paulo VI nos fala da evangelização. Nos fala muitas ideias e muitas realidades. Peguemos somente esta. evangelizar e libertar a cada homem e a humanidade de todas as escravidões as quais o homem está submetido, submisso, especialmente libertação do pecado e do demônio. do pecado e do demônio. Quem fala hoje dos demônios? Porque não falamos da cruz de Cristo, também os demônios estão serenos, estão ocultos, estão silenciosos. Libertação integral de toda a escravidão social, econômica, cultural, racial, das etnias aqui na Amazônia, libertação é o que quer o sínodo, é o que todos queremos, libertação, sobretudo, porque não tem libertação verdadeira, autêntica, se não vem libertação do pecado e do maligno ao qual renunciamos o dia do nosso batismo. Renuncia-se a Satanás, renuncio, e as suas obras, renuncio, e as suas seduções, renuncio. força de salvação para todo aquele que crê. Será que temos fé? Claro, neste ambiente de sírio, todo mundo tem fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé em Nossa Senhora de Nazaré, ela nunca falhou, sempre em minha mãe, atendeu, quando minha filha tinha que entrar na Universidade Federal do Pará, lá na Faculdade de Medicina, curou a meu pai que tinha um cáncer, segundo a ciência humana, impossível de ser curado. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora e em Jesus Cristo, por isso mesmo. Mas será que isso é fé? Eu tenho muita fé em Nossa Senhora de Nazaré, o que é que isso significa? Que conteúdo tem essa afirmação? Que todos fazemos, ou muitos fazem? É importante, é importante entender o que é a fé, que está em torno necessariamente do Evangelho. Por que não se envergonha do Evangelho? Um, porque força salvadora e porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é a salvação de Deus, de modo integral, repito, mas como centros, salvação do pecado e do demônio. Justiça de Deus, não é a justiça distributiva, dar a cada uma aquilo que merece, mas é a justiça salvadora de Deus. É necessário ter em conta isso, para não fazer contraposições erradas, por exemplo, entre justiça e misericórdia. Aqui, justiça significa exatamente igual do que misericórdia em Cristo Jesus. Justiça de Deus para o homem que crê. E para isso precisamos fé. Será que essa fé em Nossa Senhora de Nazaré nos dá o acesso a Jesus? ou precisamos algo mais? Portanto, precisamos algo mais para celebrar o sírio como Nossa Amadíssima Mãe, Nossa Senhora de Nazaré quer. Em definitiva, o que é evangelho, o que é salvação, o que é fé, o que é justiça de Deus, o justo viverá pela fé? De novo, viverá pela fé. Por que Paulo não se envergonha? Porque ele mesmo diz na primeira carta aos corintios, Jesus não me enviou a batizar, ele me enviou a pregar o evangelho, não com a sabedoria da linguagem, para não esterilizar, não castrar a cruz de Cristo. Jesus o mandou a pregar o evangelho, não a sabedoria da linguagem, mas o evangelho, para que a cruz de Cristo não fique eliminada, castrada. Falando do sínodo, e é necessário chamar a atenção, no instrumento de trabalho, não aparece uma única vez Cristo crucificado, não é uma maneira de esterilizar, a eficácia de um sínodo providencial, inspirado pelo Espírito Santo, quando nem uma só vez de modo explícito se fala de Cristo, Cristo crucificado. E o pior que dentro do texto, quando se trata de temáticas como cultura, inculturação, território, etnias, cairos, escatologia indígena, não aparece diálogo, Cristo crucificado é um entre tantos, melhor, nem aparece como interlocutor, isto é grave, eu, diz Paulo, fui enviado por Jesus a pregar o Evangelho não na sabedoria da linguagem, o que é que significa sabedoria da linguagem? No capítulo primeiro, da primeira carta aos Coríntios, 17, 18, etc. Primeiro, significa a maneira de pregar que consiste en ofrecer conteúdos de todo tipo, menos o conteúdo central que é Cristo e Cristo crucificado, como proclamará no capítulo segundo, versículo segundo desta carta, nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado, que por outra parte é escándalo, escándalo para aqueles que querem milagres, curas, prodígios, sinais, propagação fantástica do reino de Deus, provas, eficácia, eficácia na história, transformação por meio de ideologias, para que entre o Evangelho pregar, em vez de pregar o Evangelho, pregar conteúdos de todo tipo, vamos ao próprio instrumento de trabalho, com isto quero, ajudar a todos e a mim mesmo a refletir sobre o sentido do sinodo, non para descualificar, sino para defender mesmo o que é e deve ser um sinodo. Nos textos se falam maiormente de indígenas, o qual é necessário. Non se debería falar na maior parte, mas está aí. Se fala de cultura, se fala de historia das culturas, se fala dos rituais indígenas, se fala da sabedoria dos ancestrais, se fala do bem viver dos indígenas, do bom fazer, se fala do monte santo, se fala da terra sem males, sem males, mas, fica secuestrado, o crucificado é secuestrado, não aparece, isso é pregar a sabedoria da linguagem, muitas vezes para agradar aos outros, como Paulo em todas suas cartas se defende, que os inimigos dele querem agradar aos outros, sabedoria da linguagem e também colocar na forma de pregar o evangelho toda a confiança no que hoje chamaríamos o marketing de evangelização, é dizer, na retórica, na oratória, nos recursos que nos dá, o segredo da comunicação, etc., isso é também sabedoria da linguagem, como qual acabamos com a cruz de Cristo, portanto, acabamos com a salvação, em sentido integral e em sentido próprio que é salvação eterna, eu não me envergonho do evangelho de Jesus, não podemos prescindir em momento nenhum de Cristo, de Cristo crucificado, o mesmo se diga das diretrizes para ação pastoral da igreja no Brasil, 2019 a 2024, nenhuma só vez Cristo e Cristo crucificado, lógico, por que iria sem vergonhar Paulo? Porque muitos consideravam uma pregação dele estupidez, os que estudam na universidade para eles, a cruz é necessidade, estupidez, é ignorância total, é loucura, loucura, e para os judeus, aqueles que querem éxito, maravilhas, milagres, por toda parte, como, no sirio de Nossa Senhora de Nazaré, a cruz é um escándalo, e aí vem a pergunta de antes, até que ponto, nossa fé que proclamamos com tanto vigor e tanto entusiasmo, eu sou apaixonado do sirio, sou apaixonado de Nossa Senhora de Nazaré, por muitas razões, entre outras, porque ela me salvou a vida, quando comecei a trabalhar aqui, no Marajó, ela me resgatou do mar, digamos assim, do Amazonas, tirándome, levándome para a praia, porém, nós devemos nos questionar, repito, até que ponto nossa fé, e Nossa Senhora de Nazaré, é a fé, nos leva a Cristo e Cristo crucificado, esa é a pergunta para esta noite, e se, en vez de levarnos a Cristo crucificado, nos escandaliza, aí é que temos perdido todo o sentido de devoção, de devoção mariana, de compreender a Cristo e de compreender a Cristo crucificado, portanto, a salvação. Nós percebemos na leitura da carta aos romanos hoje, algumas observações decisivas também para compreender o que é a salvação. Diz que Deus se revela a todos, gregos, romanos, pela própria criação, indígenas, se revela a todos, e que todos, conhecendo a Deus, seu poder eterno, e sua divindade, dois atributos próprios, de Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças, pelo contrário, eles se ensoberbeceram nos seus pensamentos vãos, e assim se fizeram estúpidos, porque renunciaram a adoração de Deus e amarraram, acorrentaram a verdade de Deus que conheciam na injustiça, que é não dar glória a Deus e não obedecê-lo. é por isso que eles chegaram a adorar ao homem, imagens de homens, estátuas, chegaram a adorar os bichos de Egito, o crocodilo, répteis, etc. e esta é a condição de toda a humanidade, não só dos gregos e dos romanos, é também dos nossos indígenas, e do caboclo, e do amazônida urbano, esta é também a condição que conhecendo e na maravilha deste espetáculo e realidade que a Amazônia não damos glória a Deus, nem lhe obedecemos, e isso também os indígenas, repito os indígenas por quê? Porque no documento, instrumento de trabalho, em muitos lugares se apresenta o indígena como o homem perfeito, como a realização da humanidade no mais alto nível a que pode chegar, e especificamente com relação a integração com as forças da natureza, com os espíritos, com o próprio Deus, entre as pessoas, etc. Nunca se fala da conversão, não se fala do pecado, eles são uma raça especial, ou raça etnias especiais, praticamente incontaminadas, as quais não precisam a salvação e o evangelho de Deus, por quê? Porque é delas, segundo o instrumento de trabalho, das etnias indígenas que vai proceder a amazonização da igreja, falemos assim, utilizando uma palavra que utiliza a tenda comum, uma tenda instalada lá, perto do Vaticano pela rede panamazônica. Neste sentido, temos que compreender o que diz a carta aos romanos, que também os indígenas pecaram, que também eles, em vez de dar glória a Deus, que o conheceram, como diz o texto, o conheceram, não lhe deram a glória, mas até adoraram as criaturas, animais, tótems, fetiches, rituais, de todo tipo, espíritos, bons e espíritos maus, espíritos bons, que nos podemos perguntar, mas esses espíritos bons estão sob o dominio de Cristo, único, Senhor Salvador, ou não? Porque se estão para quê? E se não estão vendo os demônios? os indígenas, os indígenas, entre os indígenas, como entre nós urbanos, tem ladrão, tem pessoas invejosas, tem adúltero, tem infanticida, tem bêbado, tem suicida, tem grupos étnicos, que eliminaram a outros grupos étnicos, tem etnias indígenas humilhadas por outras, todos pecaram, também os indígenas, e se se quer deles tirar a salvação para o mundo inteiro, antes tem que ser evangelizados pelo arrependimento e a contrissão dos pecados, como todo humano, eles não são super homens, como ninguém, todos pecaram, nesta mesma carta aos romanos, quando termina a acusação dos pagãos, e a acusação dos judeus, Paulo termina em 321, todos pecaram, e todos necessitam da graça de Deus, da glória de Deus, que tendo a conhecido, não lhe deram glória, como nesta leitura hoje, por meio da redenção de Cristo, por meio da graça, gratuitamente, e isso é o evangelho, nós estamos sendo convidados a revisionar nossa fé, e nossa evangelização, porque a igreja existe para evangelizar, o sínodo existe para evangelizar, o sirio de nossa senhora de Nazar existe para evangelizar, mas o que é que vamos evangelizar? Cristo, e Cristo crucificado, sem medo nenhum, do contrário, não tem missa, este altar não significa absolutamente nada, não significa tampouco, o grandioso sirio que se prepara em nenhuma das suas manifestações, tem sentido, se não é Jesus, oh Senhor, e que é, e terminamos, fé, diz Paulo na mesma carta aos romanos 4, no final, nós cremos naquele que foi entregue a morte pelos nossos pecados e foi resucitado para nossa salvação, essa é a fé, de outra maneira, de um modo mariano significa asumir a morte, asumir a morte de nós mesmos como Maria, quando Maria ouve ao anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, a explicação, que não é explicação humana, Gabriel termina dizendo, porque para Deus, Maria, para Deus, não tem nada impossível, isso é a fé, isso é a esperança, esperar contra toda esperança, até dentro da igreja, isso é fé, Maria diz, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e essa vontade de Deus, expressa por San Gabriel, leva ao alto da cruz, da cruz, ela obedeceu, 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 radical e total, sem olhar para trás, con toda dificuldade, até o alto da cruz, pensamos, a nossa amadíssima mãe, nossa senhora, de Nazaré, pensamos, que se realice, ela, realice conosco, aquilo que Simeon, no capítulo segundo de Lucas, quando ela, com santo se apresentam ao menino Deus no templo, Simeon diz, e a ti, dirigindo-se a Maria, uma espada transpassará o teu coração, para que se revelem os segredos de muitos, revelar os segredos, que é isso? Arrepender-se pela com a convicção de pecado que nos dá o Espírito Santo, e o pecado é, como diz Sanchoan, no capítulo 16, no Evangelho, porque não creram em mim, este é o pecado da igreja, este é o nosso pecado de devotos, de Nossa Senhora de Nazaré, porque não creem em mim, crucificado, porque Maria é transpassada pela espada, para que por meio dessa espada, unida a lança que transpassa ao dado do seu filho, os segredos do nosso coração, as mentiras, já é hora de sermos honestos com Deus, nossas aberrazões de todo tipo, sejam reveladas, para que, para que com essa convicção de pecado, sejam homens novos, mulheres novas, devotos de verdade, de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré, que é o que todos queremos, amém. 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 Obrigado.